Matheus, Bélgica e Alemanha, Copa do Mundo bola no pé, fizeram uma final emocionante, muito disputada, terminou empatada em 1x1, nos pênaltis, infelizmente vocês acabaram perdendo já nas alternadas, depois de uma longa sequência, fala pra gente o que você achou dessa final, Matheus? A final foi boa, eu acredito que o nosso time também jogou bem, mas eu acredito que na próxima vez a gente consiga ganhar. Qualquer um dos dois que saísse campeão hoje estaria merecido, os dois times jogaram bem, fizeram um belo jogo, infelizmente pra vocês foram eles, né? Na próxima Copa, pretendo ganhar essa taxa e levantar. É isso aí, tem que ter confiança, né? E como é que foi a sua atuação hoje na final, foi boa? Foi. Gostou? Foi. O que você mais gostou aí da Copa do Mundo bola no pé? A Copa do Mundo foi os pênaltis. Os pênaltis que você mais gostou? É, que legal, mostra pra gente essa medalha bonita aí que você ganhou, Matheus. Vai dedicar lá pra quem? Pra... O meu jogo e pra minha vó. Olha, eu vou ficar orgulhoso de ti, hein? Parabéns, viu? Pra você e toda a equipe da Bélgica, tá bom? Valeu.